Vem com a gente porque eu tô querendo entender o que tá acontecendo com os carros de luxo. Parece que eles têm um imã que os puxam ou pra um capotamento, ou puxam pra um acidente grave com vítimas, ou como nesse caso aí universitários filmaram, um momento exato em que uma BMW lotada em alta velocidade perde o controle e bate em um muro num bairro nobre aqui da capital. As imagens impressionantes já estão com a polícia que quer entender o que motivou e o que aconteceu nessa barbaridade aqui. O clima é alegre dentro do carro. Música alta, diversão, mas também a imprudência. Cinco pessoas estão no banco traseiro. O motorista para no sinaleiro e instantes depois o pior acontece. Com um forte impacto contra o muro, o celular cai. Os ocupantes do carro ficam desesperados. O corpo de bombeiros atendeu um jovem de 20 anos. Ele foi levado ao hospital fora de perigo. Outros ocupantes da BMW também teriam ficado feridos. O motorista perdeu o controle da BMW nesta reta, na rua Doutor Manuel Pedro, no bairro Cabral. A BMW, como você viu nas imagens, ainda passou direto pela via rápida sentido ao centro de Curitiba, que é a rua São Luís, muito movimentada. O grupo de universitários, principalmente do curso de medicina, voltava de uma festa. Passava das duas horas da madrugada no momento em que o acidente foi registrado. A Delegacia de Delitos de Trânsito, a DDTran, de Curitiba, já conta com as imagens que você acaba de ver aqui na RIC TV Record. O inquérito policial já foi instaurado para investigar todos os detalhes do acidente. Tragédia há pouco é bobagem ou não é, né? Ainda mais, são estudantes do curso de medicina. É esse tipo de médico que no futuro você quer cuidando de você no postinho? É esse tipo de médico que você quer que no futuro... Tudo bem que as pessoas têm chance de se recuperar, têm chance de melhorar, têm chance de mudar, mas com essa irresponsabilidade, com essa cena ridícula aqui que você quer ver, ou que você quer sonhar com o médico do futuro? Não, né? Tudo bem que é um caso isolado, são poucos aqui, mas são oito dentro de um veículo, oito dentro de um carro de luxo, oito pessoas que colocaram a vida deles em risco e colocaram a vida de todo mundo que estava no caminho deles também em risco. Ridículo. Ridículo. Ridículo.